Em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 18 ao verso de número 25. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento dos prudentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus, para os gregos é loucura. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A loucura escandalosa da cruz. Este texto divide a humanidade em três categorias. Religiosos, eruditos e eleitos de Deus. Religiosos, eruditos e eleitos de Deus. Os religiosos são identificados pelos judeus, que eram catadores de evidências. Que queriam evidências como prova da autenticidade divina. Os eruditos eram os gregos, que consideravam bobagem tudo aquilo que foge a lógica da filosofia. E os eleitos são todos aqueles que abriram o coração, deixaram o seu ouvido espiritual ouvir a mensagem do Espírito Santo e entregaram-se de corpo e alma aos pés de Jesus. Então, todos os que foram chamados pela graça de Deus. Independente da sua capacidade intelectual, da sua compreensão, mas foram chamados e entenderam o significado do evangelho. Porque o maior significado do evangelho, das boas novas, está no calvário, está na cruz. É interessante, meus queridos irmãos, observar como Paulo aborda o problema que estava acontecendo. Porque aquela igreja de Corinto, uma igreja maravilhosa, uma igreja formosa, uma igreja formada de líderes, uma igreja que possuía todos os dons do Espírito Santo, uma igreja que tinha todas as classes de pessoas, mas havia algumas divisões dentro daquela igreja, divisões de pensamento, divisões de cultura, divisões de visão. E Paulo, então, aborda meus irmãos, em primeiro lugar, ele aborda as divisões, ele mostra meus irmãos, e ele ressalta a unidade em Cristo, ele fala a igreja que existe somente um salvador, que somente há um só corpo. Em seguida, ele lembra os corintios, e ele retrata o batismo espiritual, depois, ele nos leva até a cruz, nos conduz à cruz. O apóstolo Paulo levanta agora um dos grandes temas, a cruz de Cristo. Em sua exposição aos corintios, o apóstolo ensina, que a cruz tem que ocupar o lugar central em nossas vidas. A cruz é o ponto principal de uma vida de renúncia, e é quando nós renunciamos o sistema do mundo, é quando nós renunciamos os nossos desejos pecaminosos, é que nós alcançamos a vitória em Cristo Jesus. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus, nesta casa, neste lugar, neste ambiente sagrado. Você está sentindo essa presença gloriosa? Quem eram os judeus? Por que tropeçaram na cruz? Por que os judeus tropeçaram na cruz? Por que que eles rejeitaram o Messias? Sabe por quê? Porque eles estavam aguardando o Messias, poderoso. Eles estavam aguardando o Messias, que, num passe de mágica, resolvesse todos os problemas da nação. Eles estavam esperando o Messias, que matassem todos os romanos, e eles ficassem livres. Eles estavam esperando o Messias, através de um grande milagre, porque eles aguardavam o milagre. Quando nós lemos os evangelhos, nós vamos ver sempre os judeus chegando perto de Jesus, e quando eles chegam, pastor William, perto de Jesus, e quando eles conversam com Jesus, a primeira coisa que eles pedem, é um sinal. Ah, tu és o Messias? Então queremos um sinal. Queremos ver um milagre. E hoje nós, meus irmãos, temos muitas pessoas, também assim. Ah, nós só vamos lá na igreja, se tiver um milagre. Nós queremos um sinal. O maior sinal está aqui, irmãos. Jesus presente na casa. Esta era a atitude dos judeus, pois sua ênfase era sobre sinais miraculosos, e a cruz era símbolo de fraqueza. A cruz era símbolo de fraqueza, porque a história de Israel é marcada de acontecimentos miraculosos, desde o êxodo do Egito, até os dias de Elias, de Eliseu. Quando Jesus estava ministrando na terra, os judeus pediram rapidamente o sinal do céu. Mateus capítulo 16, verso 1 ao 4. Aí Paulo fala a eles que querem milagres, que Jesus é o maior milagre. Ele é o poder de Deus. Quando nós temos Jesus na nossa vida, quando nós temos Cristo no nosso coração, quando nós crucificamos os nossos desejos, como Cristo foi crucificado na cruz, então, irmãos, a bênção de Deus virá sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o meu lar, sobre a minha família. Os gregos não olharam para a cruz do ponto de vista de Deus. Paulo faz uma pergunta aos sábios gregos, aos filósofos. Vocês conhecem a Deus? Paulo faz essa pergunta para eles, vocês conhecem a Deus? Aí eles dizem, nós conhecemos a Deus por intermédio apenas de alguns estudos da filosofia. Mas Deus não se conhece através da filosofia. Deus não se conhece através de alguns estudos. Deus se conhece através de Jesus. Nós conhecemos a Deus através de Jesus. Aleluia! Não, eles não conheciam a Deus por meio do Evangelho. Os gregos zombavam da cruz. Essa era a atitude deles. Quando Paulo pregava aos gregos, eles diziam, quem é esse paroleiro? Quem é esse contador de história? Em outra ocasião, nós vamos ouvi-los. Eles zombavam da cruz. essa era a atitude deles. Para eles, a cruz era loucura. Eles enfatizavam a sabedoria humana. Até hoje, quando estudamos os escritos filosóficos, só encontramos nestes escritos sabedoria humana. Eles não viam sabedoria alguma na cruz, pois consideravam o calvário um ato vergonhoso, porque no calvário, irmãos, a cruz, só quem era crucificado era o pior dos piores, dos piores bandidos. Eram os piores criminosos que eram levados para a cruz. Aí, quando se fala de um Cristo crucificado, isto é loucura, isto é escândalo, mas esse Cristo crucificado ressuscitou e está aqui nesta noite para realizar uma grande obra na tua família. Se tivessem considerado a cruz do ponto de vista divino, eles enxergariam o plano maravilhoso da salvação. Paulo chama atenção de três homens, o sábio, o escriba e o filósofo. Propõe as três a seguinte pergunta, por meio de sua sabedoria humana, vocês chegaram a conhecer a Deus de maneira pessoal? A resposta inevitável é não. nós não conhecemos a Deus por meio da religiosidade, nós não conhecemos a Deus por meio da placa da nossa igreja evangélica assembleia de Deus, nós conhecemos a Deus pela renúncia, nós conhecemos a Deus pelo arrependimento dos nossos pecados, nós conhecemos a Deus pela pregação do evangelho verdadeiro e genuíno, há muitos evangelhos por aí que não são evangelho, mero mero conto de historinha, não salva ninguém, não liberta ninguém, não transforma ninguém, não muda a vida de ninguém, mas quando nós pregamos o evangelho verdadeiro, ele entrará no coração das pessoas e os libertará e os transformará, o adúltero não irá adulterar mais, o mentiroso não irá mentir mais, o escravo do vício será liberto porque conhecereis a verdade e a verdade que é Cristo vos libertará, o fato de eles negarem de tais pessoas negarem a verdade da cruz, a Bíblia diz que estas pessoas estão perecendo, porque os que negam a cruz perecem, Paulo cita Isaías 29,14 provando que Deus reprovou a sabedoria humana, em Atos 17,30 Paulo em seu discurso teve a coragem de dizer aos filósofos que a história grega, que a história romana eram tempos de ignorância, Paulo afirma que foi o propósito divino que o homem pela sua própria sabedoria nunca pudesse chegar ao conhecimento de Deus, jamais nós chegaremos a Deus pelo nosso mérito conhecimento, quem leu a história biografia de John Wesley, quando ele estudou na melhor faculdade teológica da época em Oxford, ele seu irmão, John Wesley no seu diário ele escreve o seguinte, quando ele se converteu mesmo de verdade, porque ele passou pelo avivamento dos morávios e o avivamento moraviano durou cem anos as suas orações e quando ele passou por este avivamento que ele conheceu a Jesus ele disse assim, eu falava latim, eu falava grego, eu falava hebraico, eu falava aramaico, eu tinha todos os conhecimentos das escrituras, conheci, eu sei as escrituras de Gênesis a Apocalipse, eu conhecia todas as escrituras, mas eu não conhecia Jesus, é possível conhecer todas as escrituras e não conhecer a Jesus, e é possível conhecer a Jesus e não conhecer todas as escrituras, porque o evangelho é simples, a mensagem salvífica é simples, eu me lembro na cidade de Criciúma quando a irmã Adelir, uma cristã autêntica, crente, do círculo de oração na sede, disse assim, irmão Fidelis, o meu esposo já fazem 20 anos que me acompanha na igreja, mas ele nunca aceitou Jesus, e eu gostaria que o Senhor fosse na minha casa e fizesse uma visita para o meu esposo, e eu fui para a oração, eu fui para a consagração, eu fui chorar nas madrugadas aos pés do Senhor e disse Jesus, me dá uma palavra para o seu Dante, e eu chorei aos pés de Jesus, me dá uma palavra para o Dante, para o seu Dante, e eu fui lá, Jesus me deu a palavra, e quando Jesus me deu eu fui lá, cheguei lá, falei pouquinhas palavras, eu olhei para o seu Dante antes, e ele elogiou a esposa que tinha e disse essa mulher é crente, essa mulher é o meu orgulho pastor, esta mulher vai nos hospitais, esta mulher é uma benção na minha vida, eu acompanho ela, eu não sou crente, ele disse bem assim, eu não sou crente, acompanho ela na igreja a vida inteira, aí eu disse para ele seu Dante o primeiro dia que o senhor pisou na igreja Assembleia de Deus com o seu coração o senhor creu em Jesus sim eu creio daí eu disse para ele mas falta só uma coisa a Bíblia disse com o teu coração crendo e com tua boca confessares de maneira nenhuma lançarei fora apenas falta uma coisa o senhor confessar que Jesus é o salvador da sua vida ele olhou para mim as lágrimas começaram a correr e ele disse mas é tão simples assim pastor é então eu quero me entregar aqui para Jesus dobrou o joelho lá chorou derramou lágrima levantou ali da oração mas isso aqui ainda não está certo quando o senhor estiver pregando lá na sede em Criciúma eu quero me entregar para Jesus lá entregou e batizamos ele nas águas e está lá servindo Jesus até hoje a esposa já foi embora aleluia porque o evangelho é simples os eleitos Paulo lembrou aos corintios o motivo de terem sido chamados por Deus Deus chamou os loucos os fracos os de origem inferior os humildes os desprezados para mostrar ao mundo ao mundo que somente a graça divina pode salvar o mundo perdido o mundo lá fora perdido o mundo admira sabe o que o mundo admira? admira as origens sociais o mundo admira o berço o mundo admira o status social o mundo admira o nome de uma família ilustre o mundo admira o lugar onde uma pessoa mora o mundo admira a faculdade que a pessoa cursou mas nenhuma dessas coisas garante a vida eterna o mundo admira o mundo admira isso mas isso não garante a vida eterna precisamos estudar os meus filhos são formados a minha menina está na faculdade precisamos que os nossos filhos estudem 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 e deve de se estudar mas não podemos esquecer que a nossa origem é em Cristo que a salvação é em Cristo o mundo não pode nos admirar pelo estudo que temos mas eles tem que olhar para nós e enxergar o Cristo da cruz e a cruz fala de renúncia quem sabe você está aqui nesta noite você veio a esta casa nesta noite e você até disse a minha cruz está pesada as dificuldades são grandes pastor eu estou enfrentando uma grande batalha no meu lar na minha casa e estou vindo a esta casa eu quero uma resposta de Deus a maior resposta de Deus para a tua vida é te entrega a Ele daqui mais alguns minutos eu estou deixando esta tribuna estou pegando o meu carro e estou indo embora talvez você nunca mais me verá ou talvez você me verá ainda algumas e algumas vezes mas Jesus mas Jesus eu pegarei o carro estarei indo embora mas Jesus não quando você lançar nele a tua ansiedade quando você lançar a tua confiança nele ele entrará no teu coração ele falará aos teus ouvidos ele direcionará aos teus passos e haverá mudança ele te ajudará a mudar pastor ele vai mudar a minha vida não ele vai ensinar você como mudar Jesus Jesus não muda a vida de ninguém nós é que temos que mudar ele é educado se você é um viciado em cigarro ele não vai lá mandar um anjo na sua casa e pegar o cigarro da tua boca e dizer isso aqui você não pode e jogar fora não mas ele vai te ensinar como você vencer o vício se você tem um problema lá no teu lar o teu lar está desmoronando a tua casa está desmoronando a tua família está desmoronando ele não vai lá e dizer no ouvido da tua esposa minha filha fica com o teu marido eu sou Jesus fica com ele não mas ele vai te ensinar que você deve ser um melhor marido ser um melhor pai ele vai te ensinar a ser melhor na tua casa você querida irmã ele vai te ensinar a ser melhor ele vai mostrar para você o verdadeiro caminho da felicidade e do amor e você como a cristã verdadeira vai vencer os obstáculos vai vencer as lutas você vai passar por cima e o nome do Senhor vai ser glorificado e o nome do Senhor vai ser exaltado e a obra de Satanás vai ser destruída porque o diabo veio para matar roubar e destruir mas a mensagem do Calvário ainda está de pé e Jesus quer mudar a situação do teu lar e da tua casa do teu lar e da tua casa e da tua casa